teve alguma coisa que a gente não perguntou algum tema que você acha que é legal para o torcedor ser esclarecido alguma coisa que às vezes você vê em rede social e fala, pô, o torcedor não está sabendo disso que seria importante eu falar teve alguma coisa? agradecer muito a sua presença teve uma que eu achei que você ia perguntar de forma muito explícita que é a questão do impeachment vou retornar para o conselho sou contra e espero que a gente tenha a gente, estou falando de nós conselheiros tenhamos a capacidade de entender motivos técnicos e motivos políticos e de novo a mesma coisa que eu falei sobre provide bet tá no atual curso das investigações o que tem na mesa hoje não é material para uma quebra injustificada uma quebra justificada do contrato tampouco é material para uma suspensão de mandato de um presidente então faremos o que for necessário e que tiver no nosso alcance no conselho para se fazer cumprir o estatuto isso é uma posição pessoal ou do grupo? isso é uma posição do grupo tá a posição do grupo é até um pouco mais radical a posição do grupo é nesse momento esse assunto não existe é importante então Rosala deixando claro que o movimento Corinthians grande que é uma das chapas mais importantes do clube não acredita nem nessa possibilidade nem acha que é possível abrir esse tema aí que muita gente pergunta vez ou outra ele que está voltando agora quando você vira diretor você deixa o conselho quando você sai você faz o movimento contrário e retorna aí ao conselho deliberativo do Corinthians agradeço